Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação atual das negociações do Estado com a Vale relativa à implantação de ramal ferroviário entre Belo Horizonte e Brumadinho como parte das indenizações e reparações devidas pela referida mineradora pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Maria Alice Nascimento Souza, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.898, 2020. Solicito ao Márcio, que o Márcio de Oliveira, nosso assessor da comissão, que encaminha aos membros da comissão, ao relator, cópia da resposta deste requerimento. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A Presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. A Presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Do doutor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário de Estado, adjunto de Planejamento e Gestão e coordenador do Grupo Brumadinho. Me corrija se eu não estiver correto, viu, doutor Luiz Otávio. Antônio Carlos Grassi, diretor executivo do Instituto Cultural Inhotim. Benicoen, morador do bairro Belvedere. César Moura e Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Otávio Paraviso Bregalda, supervisor de qualidade, líder de inovação da Porto Seco de Varginha. Abdom Geraldo Guimarães. São estes os presentes. Nós temos a presença do vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitri. Agradecer a sua excelência ontem pelo entendimento que nós tivemos, vitorioso com o presidente da Assembleia. e agarro o entusiasmo do vice-presidente dessa comissão com essa temática tão importante. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitri. Indago, sua excelência, e quer fazer uso da palavra nesse início. Bom dia, João. Bom dia a todos. pode seguir normalmente o trâmite da reunião, João. Então, vice-presidente, segue o trem, não é mesmo? Isso, exatamente. Segue o trem. Então, vamos seguir o trem. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo as minhas considerações iniciais. Queria agradecer muito a presença de todos, a presença do doutor Luiz Otávio. Muito obrigado. Eu sei que o senhor tem um tempo curto aí, com os outros afazeres da sua pasta, e também deste desafio, que está colocado ao senhor. Sabemos que é algo, assim, difícil de um entendimento, mas confiamos no seu conhecimento, e o senhor tem o apoio desta comissão, tem o apoio da Assembleia Legislativa nesses entendimentos que estão sendo realizados pelo Estado. Sei que, além do senhor, tem outros atores, como a Advocacia Geral do Estado, mas o senhor é o nosso elo aí, e, de alguma forma, também o nosso interesse de mostrar uma grande expectativa do setor ferroviário no Estado de Minas Gerais e na região metropolitana também, e recuperação de ativos fundamentais para algumas regiões da própria região metropolitana de Belo Horizonte. Secretário Luiz Otávio, a comissão já tem trabalhado aí há três anos, e acompanhando, para além da questão Brumadinho, também a própria antecipação da renovação da concessão ferroviária da Vale, que acabou com, na verdade, um acerto com o governo federal de construção de uma ferrovia no centro-oeste brasileiro. Portanto, sem ficar absolutamente nada para Minas Gerais, nenhuma recuperação de trechos, nós lutamos muito para que tivéssemos mais coisas. Mas agora está com o senhor esse entendimento, e nós, da Comissão de Ferrovias, e creio também que essa frente ampla ferroviária do Estado de Minas Gerais, que há muitos anos luta pela retomada ferroviária, tem a expectativa, nesse entendimento que o senhor está construindo também, de o senhor ter em mãos também propostas ferroviárias. Nós não sabemos como que se dará esse entendimento, se o Estado receberá pagamentos ou receberá em obras. De qualquer maneira, nós queríamos entregar para o senhor, o senhor não está presente hoje, mas nós vamos construir um caderno, um memorial, para que o senhor tenha conhecimento das demandas da região metropolitana de Belo Horizonte. Se eu pudesse falar de uma, sim, que especialmente para mim é muito importante, seria um anel ferroviário de Belo Horizonte. Secretário, se tivermos um anel ferroviário de Belo Horizonte, está nos acompanhando, por exemplo, os diretores do Porto Seco de Varginha. Hoje, uma carga do Porto Seco, eles, com ferrovia, eles vão conseguir exportar 100 mil containers do sul de Minas. Essa carga demora cinco horas para atravessar Belo Horizonte. Se tivermos um anel ferroviário, essa carga, ela terá mais velocidade para passar por Belo Horizonte. E tem mais um ganho. 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte passariam a ter linhas ferroviárias e que poderiam ser utilizadas em trens metropolitanos. Os antigos subúrbios que nós tínhamos, o senhor é muito novo, mas sua família lembra bem, perto de nossa casa, na Vila Oeste, passava um subúrbio que ia até Betim. Imagine que hoje o metrô nem chega em Betim, vai só até o Eldorado, não chega em Betim. Mas tínhamos um subúrbio que ia a Betim. Depois, tínhamos um subúrbio que saía de Belo Horizonte, ia Sabará, ia Raposos, Honório Bicalho, em Nova Lima, Rio Acima e Tabirito. Então, eu não vou discorrer de todos os três, mas são 22 cidades, mudaria completamente a mobilidade da região metropolitana, o trabalhador e a trabalhadora, algo que eu sei que o senhor compartilha também. Então, na verdade, o que essa comissão quer dar nessa manhã são esses dados que nós estamos trabalhando há três anos, os consultores da Assembleia Legislativa já fizeram relatório, tem um memorial que foi entregue ao Tribunal de Contas da União, nós vamos ter um novo relatório agora, tem um plano estratégico ferroviário de Minas Gerais que está consagrado, essa proposta do Ferroanel, por exemplo, e o memorial também está consagrado, o Ferroanel. Está aqui um dos líderes do Portal Sul de Belo Horizonte, o Benicoi, e ele traz também uma demanda importante. Nós sonhamos com um Inhotim mais acessível. Recentemente trouxeram uns números para a gente de 350 mil visitas que o Inhotim recebe, e, na satisfação, as pessoas amam, os lugares mais bonitos do mundo. Aí vem a pergunta, voltaria? Não, porque o acesso é péssimo. A rodovia que vai é estreita, é ruim, e nós temos uma ferrovia que passa a 100 metros do portão do Inhotim e que sai do Belvedere. Não vou cansá-lo com mais sugestões, mas queríamos ter a liberdade desta comissão e da Assembleia Legislativa construir um memorial para apresentar e o senhor avaliar e ter também esses dados. Apesar de que o Estado hoje, com o secretário Fernando Marcato, com a secretária Mônica Lanna e a superintendente ferroviária, Vânia Cardoso, eles estão diretamente com o professor Paulo Rezende, o professor Ramon Vitor César, tratando o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Aí, para além da região metropolitana, também o Estado como um todo, o sonho da volta de outros trechos ferroviários importantes, não só para a retomada ferroviária de Minas Gerais, mas especialmente para o desenvolvimento econômico. Quando falamos do Porto Seco de Varginha chegar a 100 mil containers, é ganho para o Estado. Comercialmente, para o Estado, é um avanço monumental. Se o Iotim, com todas as belezas do Iotim, for mais acessível, for mais acessível, é um ganho para Minas Gerais. Então, é disso que nós estamos falando nesta manhã. E gostaríamos muito, sabemos do seu tempo reduzido, mas nós vamos facilitar as coisas para o senhor, colocando no papel, para que o senhor tenha em mãos, nos momentos, nos entendimentos que o senhor fará. Queremos desejar muitas felicidades para o senhor. É realmente uma honra, não é? Para o senhor estar à frente do entendimento tão importante para Minas Gerais, que pode mudar, inclusive, a relação com as empresas. Nós queremos a mineração, o quadrilátero ferrífero, especialmente. A Vale, ela tem muito minério ainda, muito minério para explorar, mas gostaríamos que, nesse momento, Deus lhe abençoasse para que o senhor faça um grande entendimento para a região metropolitana e para Minas Gerais. Queria registrar com prazer também a presença do deputado Coronel Henrique, membro da Comissão de Ferrovias. Queria registrar também, nessa mesa, o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, coordenador da Minas Trílios. A Paula Sulmonete, assessora do Inhotim. O Igor Cândido de Oliveira, assessor de Relações Institucionais do Porto Seco Sul. Porto Seco Sul de Minas. E o André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. E todos eles pertencem a essa frente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Eu indago ao membro dessa comissão, deputado Coronel Henrique, se deseja fazer uso da palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Ao final, Sr. Presidente. Muito obrigado, muito bem-vindo, Coronel Henrique. Sei que é um esforço que o senhor está fazendo de estar conosco nesta audiência. Eu queria pedir só um pouquinho de paciência ao secretário Luiz Otávio. Vai me orientando aí quanto tempo que o senhor tem, tá? Mas eu queria... O Benny Cohen traz, em nome do Portal Sul de Belo Horizonte, uma apresentação. E eu passo a palavra para ele agora. E eu queria que todos nós usássemos um tempo, assim, mais rápido, para que o Dr. Luiz Otávio depois possa fazer também algumas considerações em relação a esse entendimento que ele está fazendo, junto com outros atores do Estado. Tem a palavra o Benny Cohen, representando o Belvedere, aquela região sul tão linda de Belo Horizonte. Por favor, Benny. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado João Leite, em nome de quem cumprimento também os demais parlamentares integrantes dessa comissão. Cumprimentar o professor aqui presente. Cumprimentar o secretário Luiz Otávio. Agradecer pela presença, nesse momento tão importante, dessa luta da comunidade. E cumprimentar a todos os outros participantes dessa audiência. Eu venho aqui na condição de morador do Belvedere, integrante desse movimento que há cerca de cinco anos vem lutando pela implantação de um parque linear, onde hoje está a linha de trem abandonada desde a extinção da rede ferroviária. É uma área que compreende mais ou menos dois quilômetros na região do Belvedere, entre a rotatória da via de ligação e a rotatória da MG30, que leva Belo Horizonte à Nova Lima. E essa área hoje está abandonada à mercê de qualquer um. Tem até um foco de ocupação num dos trechos onde ficam as antigas benfeitorias da rede. É uma área que sofre com incêndios todos os anos, no período de seca. Incêndios descontrolados, ameaçando, inclusive, eventualmente, alguns dos imóveis da região. E a comunidade se mobilizou nesse período para defender um projeto de criação de um parque linear nos moldes do Parque Linear de Nova Iorque, do High Line de Nova Iorque. Quem não conhece esse projeto, muitos anos atrás, a Prefeitura de Nova Iorque decidiu desativar a linha de trem que passava no lado oeste da ilha de Manhattan, e a comunidade se mobilizou para que isso não acontecesse. A área foi cedida a uma fundação criada pelos moradores, e eles revitalizaram essa linha de trem com a criação de um parque linear. E isso não só atraiu turistas para a região para andar pelo parque, como revitalizou toda aquela região, onde havia galpões do porto abandonados, hoje são restaurantes, são galerias de arte. Houve uma revitalização econômica de toda sorte naquela área. Nossa inspiração é essa, e a gente tem um projeto para mostrar que, no decorrer do período em que a gente começou essa luta, e na primeira hora tivemos o apoio do deputado João Leite, esse projeto acabou se transformando num projeto de parque linear e estação. Qual que é a ideia? É a gente ter, num primeiro trecho, esse parque, que atenderia não só o Belvedere e o Vila da Serra, mas como toda a comunidade belo-horizontina e nova limense, mas também uma estação de trem de onde partiriam as viagens com direção a Inhotim. A ideia é que a gente tenha uma linha turística, há uma proposta, inclusive, de se aproveitar os antigos carros da Vera Cruz, que fazia Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que são carros de alto luxo, muito bonitos, com grande conforto, e que pudessem fazer viagens entre, portanto, o Belvedere e a Inhotim, viagens apenas turísticas, evitando, assim, o desconforto que o deputado João Leite citou há pouco, que é a dificuldade, o desconforto que os turistas têm quando vêm a Belo Horizonte e querem ir a Inhotim. Tem que alugar uma van, um táxi, tem que arrumar um carro, vão pela estrada, uma estrada sabidamente perigosa, enfim, isso transformaria a ida a Inhotim em um passeio ainda mais agradável, indo de trem, com todo o conforto, depois voltando e podendo aproveitar toda a região do Belvedere. Então, com essa intenção também de incrementar o comércio da região, temos um grande shopping lá, temos todas as lojas, os restaurantes, os bares, então, um passeio completo para quem vem a Belo Horizonte, seja turista brasileiro, ou estrangeiro. Vamos dar só uma passada rápida no projeto, não há necessidade de ficar explicando aqui, acho que podemos até mandar para o secretário esse arquivo, se ele quiser, podemos ir à frente, vamos ver só as imagens. Ali, a gente vê, ao centro da imagem, a linha do trem, passando entre os prédios, podemos ir. Essa seria a região a ser ocupada pelo parque, a gente já consegue ver ali uma pista de corrida, de caminhada, a ciclovia, poder ir à frente. Essa é a área de amortecimento ali da estação da Copasa, que seria totalmente preservada, essa é uma área hoje ameaçada. Não sei se é de conhecimento do secretário, mas existem vários outros projetos que vão de encontro ao sonho da criação do parque. projetos que, inclusive, não têm embasamento legal para serem criados, porque desrespeitam todas as leis que protegem aquela área. Ali é uma área de tombamento da Serra do Curral, é uma área de preservação da biosfera da Serra do Espinhaço pela Unesco, nós temos a área de amortecimento ali da estação cercadinha da Copasa, que não pode ser ocupada de maneira alguma, então, qualquer projeto que fala em passar rodovia por ali, é completamente inadequado. Podemos ir à frente. Essa é mais uma visão. Ali perto de onde estão aquelas curvas da pista de caminhada, ali a gente vê uma estação, uma semilua ali, uma meia-lua, que é onde ficaria a estação de trem. Podemos ir à frente. Mais um plano. Podemos ir. E essa é a ideia, pistas largas para ciclovia e para caminhada, para corrida, muito jardim, muita árvore, bancos para descansar, conversar, jogar, áreas de ginástica. Nós podemos ocupar o parque, inclusive fazendo uma concessão para food trucks e outros tipos de comércio que atendam a população que frequente o parque. Pista de skate, parques para crianças, playground. E aí já um detalhamento melhor do parque. Podemos ir passando. Já com detalhamento de terreno, a gente já conseguiu avançar um pouco nisso. Aí bancos para descanso, exatamente como é no High Line, na foto à esquerda embaixo. Arborização de toda a espécie, a gente tem uma ideia de nosso sonho é que a Vale faça esse parque. Do ponto de vista dos investimentos que a Vale terá que fazer para compensar os danos ambientais provocados pela tragédia de Brumadinho, o custo do parque seria ínfimo, insignificante. mas a gente tem uma ideia, por exemplo, de lote, se não for o caso da Vale, de lotear, digamos, as áreas do parque entre empresas que adotem os seus respectivos jardins e façam competição entre si para quem tem o melhor paisagismo. Seria muito interessante ter isso. Podemos ir à frente. Podemos seguir. e aí já vem a ideia da linha do trem saindo do parque. Podemos seguir. Ali a localização da estação e o ponto final em Otim. Podemos ir. Em frente. Essa é a ideia da estação, um prédio moderno, bonito, é só como sugestão. Podemos seguir em frente. De onde partiriam as viagens nesse trem de alto nível em direção em Otim levando turistas. Uma perspectiva interna da estação. Podemos seguir em frente. E essa é a ideia, então. Esse é o nosso sonho. Nesse período, como eu disse, a gente acabou se unindo ao projeto do trem também, que a gente não tinha conhecimento e ficamos conhecendo o Tenuta, outros integrantes de organizações não governamentais que apoiam a recuperação da ferrovia. Então, hoje, estamos juntos nessa batalha, com a expectativa, secretário, de que o senhor possa ver com muito carinho esse projeto. E, ainda que não seja esse, mas que seja outro, que a própria Vale pode desenvolver. Inclusive, lembrando que a Vale adquiriu vários andares do edifício Concórdia, no Vila da Serra, na Avenida Niemeyer, e, em breve, milhares, milhares de funcionários da Vale estarão trabalhando nesse prédio, que é exatamente em frente a essa linha do trem. Então, seria hiper adequado que pudesse ser um parque linear construído pela Vale, inclusive para lazer dos próprios funcionários da comunidade do Belvedere e do Vila da Serra, como eu disse, e de toda a comunidade Belo Horizonte. O que eu sempre falo, assim como eu pego a minha bicicleta e vou andar na Pampulha, que está a muitos quilômetros da minha casa, os moradores de Belo Horizonte de todos os lugares poderão ir a esse lugar e frequentar um parque gratuito, aberto, para o usufruto de todos os cidadãos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Beni. E nós tivemos uma reunião, secretário Luiz Otávio, no BDMG esta semana com empresários que querem investir ali. Como o Beni lembrou, eu sou, essa Assembleia, autora da lei que protegeu o manancial do cercadinho, os últimos 2% de água da região de Belo Horizonte e que abastece o Hospital Biocor, Vila da Serra, o Hospital dos Olhos, o Dr. Ricardo e toda a população do Belvedere, do Vila da Serra, bebe aquela água. Então, a nós, para não perdermos a fisionomia da Serra do Curral, a biosfera da Serra do Espinhaço, a solução ali é, sem dúvida, esse trem de passageiros, um trem turístico até o Iotim, porque preservaria toda aquela toda aquela situação ali que é a mais esperada. Professor Antônio, quer fazer o uso da palavra? Por favor, rapidamente, eu quero reservar o tempo para o secretário depois, então peço a todos que falem rapidamente para que o secretário, dentro do tempo que ele concedeu à Assembleia Legislativa, ele possa falar também. Por favor, professor Antônio. Obrigado, deputado João Leite, bom dia. Rapidamente, eu queria relacionar... Guimarães Rosa disse que Minas são muitas. Eu diria que o trem para Brumadinho não são muitos, não, mas são dois. Um está explicitamente pautado para a reunião de hoje, é o mais recente, o trem de passageiros turístico, Belo Horizonte até em Otim, hoje uma atração internacional, um trem de importância óbvia. Por outro lado, o momento não pode deixar que a gente esqueça o outro trem, que é o trem metropolitano de passageiros, aquele que, saindo de Brumadinho, de Belo Horizonte, vice-versa, para em Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, regiões que estão... dentro da região de Brumadinho, que também foi atingida pela tragédia criminosa da Vale em Brumadinho, e continua até Belo Horizonte, passando pelo Barreiro, tudo. São dois trens diferentes e complementares. O trem de Brumadinho, eu nem vou comentar, porque já foi muito bem apresentado. Eu queria apenas lembrar que o trem metropolitano diário parador entre Brumadinho e Belo Horizonte, parando e tudo, tendo um caminho, é um trem que, não sei se o secretário já teve tempo de se inteirar, ele assumiu recentemente, mas é um trem que está previsto há mais de dez anos na política de transporte do governo estadual. O deputado João Leite já mencionou muitas vezes. É esse aqui, esse projeto trem, que prevê três trajetos ferroviários de passageiros, três conjuntos de trens metropolitanos na nossa região. O trecho número dois é exatamente esse, que sai por um lado do Belvedere, Águas Claras, vai até Ibirité, e lá tem uma bifurcação. De Ibirité vai a Sarzedo, Mário Campos, Fecho do Funil, Brumadinho, inclusive passando por Nhotim, é uma parada, já existia desde os tempos da antiga estrada de ferro central do Brasil. Já passei por lá várias vezes de manhãzinha, voltando de trabalho no Rio de Janeiro, o trem noturno Veracruz, de manhãzinha estava por lá. Várias vezes eu tomei café da manhã no carro, restaurante do Veracruz, olhando ali Brumadinho, Iotim, não existia o Instituto Iotim, mas Brumadinho, as cidades ali da região. Bom, esse trem metropolitano tem outra ramificação. saindo de Birité, Barreiro, Ferrugem, o bairro das indústrias vai até o Eldorado, se entroncando com o metrô. Então, é preciso agora equacionar as duas questões. E aí, nesse aspecto, eu encerro por aqui, a tragédia da Vale, em Brumadinho, mudou muito a conjuntura. Eu me lembro de que, antes daquela tragédia criminosa, infelizmente, muitos colegas defendiam uma estratégia gradualista e com razão. Vamos ver primeiro um trem, depois o outro. Só que agora mudou a conjuntura. O que a Vale deve a Minas Gerais e, particularmente, aquela região, é um absurdo. Então, ali cabem não só os dois trens de passageiros, mas tudo mais que tiver. Eu até gostaria de saber, dentro desse acordo que está sendo tentado entre a Vale e o governo estadual, como ficariam esses dois trens de passageiros. Tanto o trem Metropolitano Parador Brumadinho Belo Horizonte, quanto o trem Turístico Belo Horizonte e Otinho. Os dois. E, inclusive, dentro de um aspecto que foi assinalado pela própria imprensa da Assembleia Legislativa, no chamamento dessa audiência pública, fala-se de construir ramal ferroviário. Na realidade, é o seguinte, nem precisa construir o ramal ferroviário. O que é preciso é construir mais uma linha dentro da faixa de domínio do ramal ferroviário que já existe. De maneira que uma linha ficaria reservada exclusivamente para os trens de passageiros, o trem Turístico de Inhotim e o trem metropolitano Brumadinho Belo Horizonte e a outra linha ficaria para os trens de carga. Isso, na área de transporte, é o mínimo que a Vale poderia fazer, que o Estado de Minas poderia fazer dentro de toda essa dívida com a Vale. Muito obrigado, deputado João Leite. Obrigado, professor. É bom lembrar a todos que, na próxima semana, o deputado Gustavo Mitre, relator da PEC 43, deverá apresentar o seu parecer sobre a PEC 43 que trata da autorização de operação de trechos ferroviários com a possibilidade de parcerias público-privadas dentro do Estado de Minas Gerais. O presidente da comissão é o deputado Carlos Pimenta e depois irá a plenário e o presidente da Assembleia Legislativa não precisa da sanção do governador, deverá promulgar a PEC 43 dando outro marco legal à operação ferroviária no Estado de Minas Gerais dentro dos limites do Estado. O professor Antônio lembrou bem também está ali, não é, toda a base feita para o metrô Calafate-Barreiro e que poderia perfeitamente ser utilizada aquela via que está lá hoje faltando os trilhos para o transporte de passageiros até Brumadinho. Nós vamos então agora ouvir o secretário Luiz Otávio para darmos um tempo para ele trazer para nós. Como eu disse, ontem conversei com o secretário, a nossa expectativa, nós sabemos que deverá ser um entendimento demorado, mas nós queríamos dar também, nem sabemos se será neste momento essa possibilidade, acompanhamos pelos jornais na semana que o governo a princípio não aceitou, não é, e de alguma forma a gente comemora, não é, essa posição firme do governo, porque isso representa o anseio da população de Minas Gerais. Então, eu queria parabenizar o secretário Luiz Otávio pela firmeza de exigir que Minas Gerais tenha, em nome do seu povo, em nome do povo da região de Brumadinho, da região metropolitana, depois de uma dor como essa, tenha a compensação correta. E a nossa intenção da comissão e da Assembleia é dar ao secretário mais subsídios sobre esse grande problema que não para por aí, não é, nós poderíamos aqui estender mais para, dentro do quadrilato ferrifro, mais problemas que nós temos, especialmente o risco do abastecimento de água por causa da barragem de Maravilhas em Itabirito. Então, são questões graves e que eu especialmente comemorei a posição do governo do Estado em estar à mesa e com muita seriedade representando a população de Minas Gerais. Essa posição do governo me representa também, essa posição firme do governo me representa e nós vamos estar sempre, secretário Luiz Otávio, dando subsídios para o seu entendimento. Queria, então, essa liberdade, pedindo do doutor Gustavo, nosso consultor, que já fez um memorial para o Tribunal de Contas da União, faça agora um memorial específico para que o senhor tenha em mãos nesse entendimento que o senhor está construindo. Pedimos a Deus que o senhor tenha muito sucesso representando a todos nós mineiros neste entendimento. O senhor tem a palavra, secretário? Ilustre e caríssimo deputado João Leite me permita comentar pelo qual já tenho um carinho especial. Gostaria de cumprimentá-lo, agradecer pelo convite, gostaria de cumprimentar os membros da comissão, da assembleia, parlamentares aqui presentes. Eu corro o risco de, eu estou vendo aqui pela lista de presentes que eu vejo deputado Gustavo Mitre, vejo deputado coronel Henrique, não sei se estou deixando de cumprimentar mais algum parlamentar presente. Cumprimento também todos os membros aqui da nossa reunião, todos os participantes da nossa reunião, cumprimento doutor Antônio Grassi, cumprimento os professores que me antecederam aqui na fala, vou evitar citar no nome de todos, sou pena de esquecer algum, uma vez que eu não tenho a lista completa dos participantes aqui. Gostaria de cumprir, primeiramente, de reforçar meus cumprimentos à comissão de ferrovia da assembleia, essa militância que os senhores parlamentares exercem neste tema é absolutamente fundamental para o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais. Então, queria cumprimentar por esse trabalho, por essa defesa deste importante tema que os senhores têm conduzido. Queria dizer que é de muito bom grado, é com muita satisfação que receberei, viu, deputado João Leite, as sugestões e o que o senhor está dizendo de um memorial de propostas. Fiquei interessado, inclusive, achei muito interessante a apresentação que foi feita pelo, acredito que o professor Altino não foi? Não, Benny Cohen. Benny Cohen, Benny Cohen, fiquei bastante interessado na apresentação, na proposta e acredito que podemos sim estudar estudar e buscar a viabilização daquelas que se mostrem mais viáveis do ponto de vista técnico, econômico e financeiro para a região. Inclusive, deputado, eu queria destacar e fazer coro aos representantes, professores e expositores que me antecederam, faz todo o sentido uma proposta que viabilize alguma conexão ferroviária entre Belo Horizonte e o município de Brumadinho que tem essa atração internacional que é o Instituto em Otim. Então, faz todo o sentido do ponto de vista da tragédia que aconteceu, do desastre da Vale em Brumadinho, da importância de buscarmos uma recuperação econômica, da atração internacional que é em Otim. Então, é uma ideia que faz todo o sentido e, de fato, precisamos aprofundar nessa ideia. Agora, o desafio, deputado e todos os senhores presentes, antigamente, a gente tinha o costume ferrovias do ponto de vista do investimento. E aí, a manutenção e a operação não eram muito pauta da discussão. Hoje em dia, muito mais do que o investimento inicial, o grande desafio é termos uma lógica de funcionamento, uma engenharia financeira de funcionamento que permita que o empreendimento fique de pé. Porque, de repente, a gente faz investimentos iniciais e a gente não consegue ter a operação daquele ramal, daquele trecho por conta de uma dificuldade de uma viabilidade econômica e financeira. Então, o nosso desafio, deputado João Leite, o comitê próprio madino do governo do estado é parceiro da comissão de ferrovias da Assembleia, é pensarmos uma modelagem técnico, econômico e financeira que viabilize um investimento que podemos, sim, em construção com a Assembleia Legislativa como um todo, com o parlamento que tem um importante papel nesse processo. Podemos, sim, construir alternativas de investimento da Vale numa proposta como essa. Então, eu acho que existe, de fato, deputado e todos os parlamentares, condições de construirmos juntos uma alternativa nessa direção. Mas, deputado, precisamos avançar numa modelagem técnico, econômico e financeira que, depois de um investimento inicial, permita que a proposta fique de pé do ponto de vista da sua manutenção e operação cotidiana. Então, certamente, a existência do Instituto Inhotim para além de outras atrações em Brumadinho e do próprio transporte de passageiros que possa ser uma opção para o município, uma opção para os moradores, tanto de Brumadinho quanto dos trechos intermediários entre Belo Horizonte e Brumadinho, certamente é uma opção de desenvolvimento econômico importante, mas temos que aprofundar de fato no estudo de modelagem econômico-financeira para viabilizar uma operação que seja sustentável, que depois de um investimento inicial, que esse sim a gente pode buscar dentro dessa proposta do Acordo Vale, a gente consiga manter de pé e manter funcionando a operação deste ramal depois de um investimento inicial. Então, deputado, me parece fundamental e me coloco à disposição do Parlamento para construir com os senhores, com a Secretaria de Infraestrutura do Governo, que tem o papel de avaliar tecnicamente essas propostas, certamente é de conhecimento do senhor e da Comissão de Ferrovias. Um primeiro estudo que foi feito, acredito que ano passado, de modelagem econômico-financeira de um possível ramal dessa natureza, o primeiro estudo parece que não mostrou uma viabilidade mais concreta, mas o estudo pode ser evoluído, pode ser amadurecido, pode ser trabalhado, pode ser discutido. Eu acho que a ideia faz todo o sentido, é uma ideia que traz desenvolvimento econômico para a região atingida. então, eu queria dizer, deputado e senhores parlamentares, senhores presentes, que existe do Comitê Probramadinho, do Governo do Estado, uma disposição absolutamente verdadeira de discutir e amadurecer e poder encontrar uma solução que tenha sustentabilidade financeira, que pare de pé do ponto de vista técnico, e que atenda a esse sonho, conforme o professor colocou, de viabilizar esse ramal e esta proposta ferroviária que vai trazer benefícios econômicos para a região diretamente atingida. Então, por parte do Governo do Estado, estamos absolutamente à disposição para poder construir com os senhores para viabilizar esse sonho. Eram essas as minhas considerações, deputado. Está bem, nós ainda estamos dentro do seu tempo, não é, doutor Isotávio? Podemos explorar mais um pouco e eu queria lembrar, e aí, até para avaliar com o senhor também, no dia 3 do 12, essa comissão terá uma audiência pública, uma presença do secretário Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura do Estado, com o staff dele, doutora Mônica Lana, doutora Vânia Cardoso, superintendente ferroviária, e também estará presente o professor Paulo Rezende, coordenador do Plano Estratégia Ferroviária de Minas Gerais. Me parece que casa com a proposta que o senhor está fazendo, de ter todo um levantamento para, uma modelagem para que a gente possa ter essa possibilidade. A mim, me interessa, especialmente, a questão do Belvedere em Otim, me interessa a proposta do professor Antônio Faria, em relação ao trem de passageiros também, mas, especialmente, termos o anel ferroviário de Belo Horizonte, porque aí nós teríamos 22 cidades ligadas para ferrovia. Eu queria, nesse tempo que ainda temos, que o representante do Iotim, o Grasse, pudesse dar uma palavra. Nós estamos aqui, todo mundo apaixonado com o Iotim, Antônio Carlos Grasse, diretor executivo, todo mundo apaixonado com o Iotim e não demos a palavra para ele. Nós é que estamos aqui defendendo o trem turístico para o Iotim, entusiasmados. O senhor tem a palavra, não é? Até para que o secretário possa ouvi-lo. O senhor tem a palavra, doutor Grasse. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e saudar a toda a comissão, a essa audiência em nome do Instituto Iotim, do qual sou diretor-presidente. Saudando aqui o deputado João Leite, eu quero saudar também a todos os integrantes aqui dessa nossa audiência e dizer especialmente do ponto de vista do Iotim, algumas referências que todos já fizeram, da nossa alegria também de estar inseridos nessa preocupação geral em relação ao reconhecimento da nossa instituição como a exposição de Minas Gerais para o mundo. O deputado João Leite chegou a mencionar, o Iotim ultrapassou 3 milhões e meio de visitantes num curto espaço de tempo. Nós somos uma instituição muito jovem. O Iotim fará 15 anos agora em 2021. Se nós formos comparar com outras instituições internacionais com as quais nós nos relacionamos e somos reconhecidos como o Museu do Louvre, a Tate Modern, o Museu de Arte Moderna de Nova York, enfim, todas essas instituições são todas centenárias às vezes e nós somos quase que um bebê perto delas. No entanto, nós conseguimos atingir um volume, um número muito significativo de visitantes apesar de todas as questões relativas à logística que todos os senhores conhecem. O Iotim hoje tem essa dificuldade mesmo de acesso e toda iniciativa é muito positiva, muito bem-vinda e eu queria ressaltar o fato de que hoje nós temos uma plena noção e essa pandemia, essa quarentena nos evidenciou mais ainda da importância da arte e da cultura não só para sair para a saúde mental do cidadão mas também para a economia. Se nós fizermos um balanço do que o Iotim transformou aquela região nos seus 15 anos de existência são números impressionantes em todas as áreas da economia. Portanto, o incentivo e a participação efetiva do poder público na atividade artística e cultural tem um reflexo não só para os fazedores de cultura e para os artistas mas principalmente para o cidadão porque a cultura hoje é ponto fundamental na nossa economia criativa que nós chamamos portanto, eu quero só evidenciar e agradecer em nome do Iotim deixar claro para vocês que nós estamos à disposição para fazer qualquer tipo de consertação em relação a isso as questões de acesso e também de logística a nossa infraestrutura de hotéis de pousadas que hoje já são muitos leitos disponíveis na região mas ainda é muito aquém desse potencial que o Iotim é esse ano não fosse a pandemia nós teríamos ultrapassado 400 mil visitantes o que é um número muito expressivo para um local que ao contrário dos museus que eu me referi anteriormente não estão no centro urbano ou com uma estação de metrô dentro do próprio museu como é o caso do museu do Louvre por exemplo que tem uma estação de metrô dentro do museu onde o visitante desce dentro do museu e a gente sabe que potencializar esse trabalho potencializar esse acesso ao Iotim indiretamente nós estaremos potencializando toda a economia não só daquele região como do estado de Minas Gerais portanto é para agradecer mesmo o nosso apelo e estamos aqui à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento e para qualquer trabalho muito obrigado deputado João Leite muito obrigado à Assembleia Legislativa por essa iniciativa muito obrigado muito obrigado graça é uma honra para nós da comissão recebê-lo e recebeu em Otim você falou em Louvre mas eu lembrei do museu do Orsé ali que é uma gare não é mesmo quando ia jogar no parque dos príncipes eu ia visitar o museu do Orsé claro que eu fui ao Louvre mas o que mais me apaixona é aquela grande estação de trem o museu do Orsé já encaminhamos é doutor Luiz Otávio doutor Gustavo já encaminhou para o senhor já o memorial já está com o senhor e eu queria era sugerir então um entendimento seu com o doutor Fernando Marcato né quem sabe o senhor estaria também no dia 3 conosco será presencial é um momento importante até para discutirmos o plano estratégico ferroviário a frente ferroviária também estará presente vai ser um momento muito especial o senhor tem a palavra para suas considerações finais não é mas nós vamos continuar aqui que nós temos outras conversas Sérgio Motto entrou agora mas foi representado pelo professor Antônio Faria que defendeu o projeto dele da estação central até Brumadinho chegando até Belo Vale tem a palavra secretário Luiz Otávio caro deputado João Leite gostaria de agradecer o convite da comissão de ferrovias da assembleia gostaria de dizer que o governo do estado é parceiro e será parceiro da assembleia legislativa na construção de soluções para o desenvolvimento econômico da região atingida então estamos à disposição e não só agora deputado como estaremos plenamente à disposição de vocês para construir dessas soluções acho que a visão da secretaria de infraestrutura é importante no processo acho que o plano estratégico em construção é importante no processo mas acima de tudo a minha palavra final é de parceria de áudio e construção conjunta estaremos sempre à disposição de vocês e estou aguardando o recebimento das propostas dessa comissão nessa direção muito obrigado e um bom dia de trabalho a todos obrigado secretário eu creio que a palavra do Antônio Casas Grassi também mostra que é sem dúvida uma uma solução para o problema econômico e social que Brumadinho vive hoje o investimento no acesso ao Iotim dando possibilidade de ocupação das hospedagens hotéis pousadas é uma retomada com uma grande expectativa Zé Augusto presidente do Trem Bom ele pois não pois não secretário Luiz Otávio se não tem a palavra só me me permita deputado assim e eu queria parabenizar em especial também ao presidente Antônio Grassi o trabalho de Iotim ele tem sido de excelência e é certamente um fator importante de desenvolvimento econômico para a região então também acho muito louvável por parte da comissão da Assembleia o convite ao presidente do Instituto Iotim para esse debate e parabenizar Iotim pelo excelente trabalho e desejar aos senhores uma boa continuidade nos trabalhos Muito obrigado a retomada econômica de Brumadinho passa pelo Iotim então nós temos uma expectativa muito forte de termos esse trem turístico desde o Belvedere o senhor está liberado nós aqui os ferrochatos eu estou incluído também a gente não para de falar de ferrovia não nós temos nossa comissão continuará aqui o senhor está liberado mas eu queria fortalecer essa posição trazida pelo presidente graça e presidente do Iotim da importância do acesso ao Iotim e termos um belo trem turístico para chegar a gare do Iotim vai ser sem dúvida uma grande atração tem três semanas aí que eu tento um lugar no trem de São João do Rei para tirar dentes para levar minhas netas e não consigo imagine um trem saindo da bela Belvedere Vila da Serra Portal Sul de Belo Horizonte aquele lugar maravilhoso perto do BH Shopping do Císaro Hotel saindo para o Iotim depois para o nosso trabalhador e trabalhadora a ideia do Sérgio e do professor Antônio Faria defendida aqui nesta manhã de um trem de passageiros da estação central de Belo Horizonte até Brumadinho Belo Vale Moeda trazendo as pessoas para o centro de Belo Horizonte nós estamos agora eu creio que nós tivemos uma tivemos uma palavra muito boa do secretário quer dizer é um entendimento essa semana parece que pelo que eu acompanhei pela imprensa teve uma paralisada porque o governo do estado não aceita a proposta da Vale mas esse entendimento tem que continuar com a Vale ou se não a justiça decidirá não é mesmo a justiça decidirá e nesse caderno nesse pacote nós estamos incluindo essas ideias importantes para a região metropolitana de Belo Horizonte onde a Vale detém uma grande parte do seu capital que é a exploração do minério eu indago aí da nossa frente ferroviária vejo aqui companheiros especiais como Gerson André André Sérgio se algum deles gostaria de fazer uso da palavra André vou primeiro a levantar a mão tem a palavra André Luí Tenuto Me escutando Está todo mundo me escutando Todos estamos se escutando muito bem Obrigado Bom dia deputado João Leite Bom dia aos outros deputados presentes Bom dia ao Antônio Gross e aos outros companheiros ferroviários que estão aí É o seguinte eu apenas gostaria de fazer uma não é uma correção é um adendo aí na fala do secretário Luiz Otávio quando ele diz que pode ser até que esse projeto seja bancado dentro desse grande pacote aí que está sendo negociado com a Vale aí eu gosto de fazer duas sugestões duas observações a primeira é o seguinte eu acho que não é o caso não é o caso bem de tratar com a Vale projeto talvez talvez não seja o caso de tratar com a Vale projeto a projeto certo ela bancar projeto A projeto B projeto C etc talvez seja o caso da gente decidir uma certa quantia grande para projetos ferroviários na região metropolitana e que nos quais então a gente com calma e adequadamente nós faríamos a destinação para cada projeto individualmente porque aí nós corremos risco no atropelo da conversa com a Vale ficar coisas importantes de fora eu lembro que uma coisa que a gente não pode perder de vista e aí isso encaixa com o que eu falei anteriormente é que quando a gente fala em ferro anel a gente não basta ter o ferro anel nós vamos ter que ter recursos tudo bem fez o ferro anel liberou a linha mas não não temos recurso para implantar nada nessa linha cadê os recursos para a gente aproveitar a linha que foi liberada e implantar Belo Horizonte Sete Lagoas implantar Belo Horizonte Divinóvito implantar o próprio Belo Horizonte Brumadinho esses três regionais todos não é isso? então o ferro anel em si ele não basta o ferro anel por ser uma implantação macro pode até ter um capítulo ser um item desse acordo com a VAR mas nós temos que ter um item genérico para projetos ferroviários na região metropolitana e aí sim nós vamos incluir nós vamos incluir o trem para Brumadinho o trem turístico para Inhotim trens para Sabará trens para enfim para atender a região metropolitana todos que são várias operações são várias as demandas que eu acho que não é o caso da gente listar isso tudo ou estar constante essas alternativas todas no acordo com a Vale então essa é uma sugestão e depois a outra observação que eu queria fazer é o seguinte aliás então só para finalizar eu reforço a necessidade da gente ter nesse acordo com a Vale uma destinação genérica de recursos para implantações ferroviárias na região metropolitana de Belo Horizonte sem cair na tentação de especificar agora nesse momento quais são e quais não são bom eu gostaria só de fazer um comentário em cima da fala do secretário dizendo o seguinte que a viabilidade econômica a sustentabilidade econômica da operação Belo Horizonte em Otim Belo Horizonte Curumadim ela já foi demonstrada dezenas de vezes há anos ela nós temos estudos mostrando que é uma operação altamente rentável altamente viável e que vai nos permitir alavancar outras coisas o secretário deve estar se referindo quando falou que não tinha viabilidade essa operação aquele estudo famoso da CISFER que aquilo foi uma brincadeira de mau gosto que foi feito em cima das operações ferroviárias para aquela região de Brumadim então ali nada ali tinha viabilidade nada nada tudo brutalmente em viagem por quê? porque quem pagou esse estudo era a Vale que estava aparentemente interessada em demonstrar entre aspas que nada ali para aquela região tinha viabilidade e que era caríssimo tudo era caríssimo e nada era viável então esse foi o estudo esse deve ser o estudo o último estudo chegou na mão do secretário até hoje eu acredito então ele está se referindo e se preocupando muito com a questão da viabilidade com a demonstração da viabilidade mas na verdade essa viabilidade já foi demonstrada várias vezes nós temos vários estudos que podem ser também levados ao secretário se ele quiser então são essas duas observações que operações para Brumadim em especial são altamente viáveis e que a gente deve buscar então um recurso macro para a região metropolitana para os projetos ferroviários da região metropolitana sem exatamente cair na tentação de pescar esse tem que ser esse 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 porque se a gente esquecer alguma coisa e ficar de fora pronto aí não tem como colocar não as suas observações obrigado aí pela oportunidade mais uma vez tá bem obrigado André eu queria só aproveitar e passar a palavra para o Gerson que solicitou votar um requerimento queria pedir então atenção do deputado coronel Henrique e também do deputado Gustavo Mitre para votarmos dois requerimentos então queria que eles pudessem obrigado coronel Henrique e o deputado Gustavo Mitre também deixa eu achá-lo está aí ah ótimo ótimo requerimento do deputado Gustavo Mitre sobre a mesa de longe remotamente ele apresenta requerimento para que seja realizada audiência pública no município de Formiga para debater os transtornos causados pelo tráfico de trens da ferrovia centro-atlântica na área urbana do município e as medidas necessárias para mitigação dos problemas em votação requerimento como vota o autor do requerimento deputado Gustavo Mitre eu voto favorável senhor presidente obrigado deputado Gustavo Mitre como vota o deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente obrigado deputado coronel Henrique deputado João Leite vota sim portanto está aprovado o requerimento passe imediatamente a palavra ao Gerson Aires de Moraes do circuito turístico Serras de Minas tem a palavra obrigado deputado bom dia a todos mais uma vez uma grande alegria a gente poder participar de um momento como esse histórico para Minas Gerais e também para o Brasil o que eu ia falar deputado era justamente para o André que acabou de falar com relação aos estudos que já foram realizados nesse mais de uma dezena de anos que isso tem sido trabalhado o Sérgio Mota bravamente atrás dessas possibilidades já desenvolveu esses estudos juntamente com uma série de outras pessoas então esses estudos já foram feitos da viabilidade técnica econômica social então é lamentável que às vezes essas coisas demoram tanto a gente está aqui sofrendo mas sofrendo muito com a burocracia com os problemas que essa essa questão nossa administrativa política impõe a gente como por exemplo o que está acontecendo aqui em Viçosa e em São Geraldo que nós estamos lá com os recursos parados lá na conta dos municípios e nada começou porque a prefeitura é um é um problema né por isso que a gente bate tanto na tecla da gente ter as instituições registradas aquelas instituições sérias como são as instituições ferroviárias de um modo geral todas elas são muito sérias comprovaram nesses anos todos que estão trabalhando para um Brasil melhor para uma retomada ferroviária não tem uma nenhuma denúncia de nada de irregularidades nessas instituições elas poderiam ser usadas para essas tomadas de decisões inclusive ter um aporte financeiro para poder trabalhar melhor eu falo que seria muito barato para o Estado ter essas instituições sérias comprovadamente sérias para trabalhar esses projetos de retomada ferroviária fica até aquela ficou aquela nossa proposta lá para o ministro né dele criar um programa especial para isso para que a gente tenha esses recursos para trabalhar porque aí nós teríamos esses projetos todos facilmente em mãos e nós estamos aí trabalhando com um voluntário né por exemplo eu como economista já fiz aí uns dois ou três estudos de viabilidade isso fica caro né mas a gente faz de coração a gente ajuda e isso fica barato muito barato eu falo aproveitem dos cabelos brancos né aproveitem dos ferros chatos eles estão aí para trabalhar para o país né e em especial para Minas Gerais e eu queria também comunicar deputado que acabei de receber um uma uma ligação lá do Sesc dizendo que toda a documentação para a gente buscar o material rodante lá em Gruçaí está em ordem então já está sendo feita então a doação oficial né para o projeto do trem das Serras de Minas que está sob a coordenação do circuito turístico Serras de Minas então nós devemos nos próximos dias devemos ir a Gruçaí já está agendada a nossa viagem a Gruçaí onde nós vamos fazer uma inspeção né no maquinário colocando aquilo para funcionar então vamos levar a equipe aqui de Viçosa Rio Branco o secretário de Cultura lá vai com a gente também o Kleber né o Kleber que é o secretário de Cultura vai com a gente e nós estaremos em Cruçaí na próxima semana com André Tenuta e mais um pessoal dessa área e vamos trazer esse material ainda esse ano para Viçosa para colocarmos aqui né e vamos contar com a presença do senhor né para estar com a gente aqui para receber não só o senhor mas os membros da comissão né parlamentar o deputado Henrique né a gente faz questão da presença dele do Roberto Andrade do Mitri enfim da Marília Campos de todos puderem estar aqui para receber esse material em Viçosa que nós estamos articulando a data que provavelmente vai ser no mês de dezembro então fica aqui o nosso convite nós vamos fazer uma grande festa né e esse material será colocado dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa muito obrigado pela oportunidade é um prazer falar com vocês aqui mais uma vez e estar participando desse grande movimento né que é um movimento que já está registrado na história de Minas Gerais e na história do Brasil um abraço deputado obrigado viu parabéns Gerson sei que o nosso relator dessa comissão deputado Roberto Andrade esteve com você não é me ligou para dizer e lembrar Gerson que na inauguração da linha da estação de Viçosa para a Universidade Federal de Viçosa o governador quer estar presente eu acompanhei o pessoal do Sesc para que o governador agradecesse a doação do Sesc e acontecer outros entendimentos também do Sesc com o governador ele quer estar na inauguração da linha Viçosa estação central de Viçosa a Universidade Federal não se esqueça viu então tá bom passar a palavra agora ao Sérgio Mota representante da Apito tem a palavra bom dia deputado João Leite bom dia a todos que participaram da estão participando da nossa reunião e através do deputado João Leite gostaria de cumprimentar todos ao secretário e demais membros aí que estiveram presente eu gostaria de comentar deputado é mais ou menos o mesmo comentário que o André fez na realidade perdemos o seu áudio eu acho que eu acho que você tocou aí no microfone e fechou agora abriu alô João Leite agora estamos te ouvindo Sérgio agora você fechou o vídeo tem que abrir o microfone e o vídeo também por favor ou só o microfone João Leite pronto estamos te ouvindo ah beleza então eu queria comentar o seguinte o que o secretário comentou sobre estudo de viabilidade essas coisas todas aquele caderno que foi entregue para várias pessoas a comissão para a ferrovia tem a Havânia tem o ministério o turismo tem o nosso caderno é completo ele tem todos os estudos e antes quando a CISFER foi fazer essa avaliação solicitada pela Vale a CISFER teve o conhecimento pessoalmente comigo do meu caderno mas não me solicitou que eu enviasse para eles poderem avaliar tanto que eles não fizeram nenhum comentário a respeito e fizeram uma avaliação de inviabilidade do projeto inteiro tudo qualquer opção que nós tivemos que nós apresentamos que a saída do Belvedere e também saída da estação central em Belo Horizonte foram todos inviabilizados mas eles não conheceram o projeto não viram a íntegra do projeto novamente você fechou o microfone agora abriu agora abriu de vez em quando tem entrando alguma chamada então João é o seguinte até o vice-governador nós fizemos uma reunião pessoalmente com o vice-governador entregamos esse caderno para ele tem tudo ele ficou entusiasmadíssimo com o projeto e nós mostramos a total viabilidade com a própria como a própria palavra do Antônio Grassi dizendo que o Iotin teria esse ano 400 mil pessoas nós fizemos uma avaliação com o levantamento que ele teve de visitantes até 2018 que foram 330 e poucas mil pessoas no ano então o nosso estudo que tem no caderno lá tem um estudo ano a ano do gráfico de visitantes ao Iotin foi crescendo mais de 15% ao mês a visitação isso com toda aquela dificuldade que existe para se chegar ao Iotin nós temos três caminhos para chegar ao Iotin cada um pior do que o outro tanto assim que o Iotin não foi relacionado na avaliação da Copa do Mundo que nós tivemos aqui no Brasil porque as estradas que o pessoal foi avaliar eles condenaram todos o turista não vem aqui então com essa situação o Iotin está só crescendo agora imagina o trem agora o que eu quero achar é dizer o seguinte também está havendo uma confusão de trem para Brumadinho e trem para Belo Vale ou trem para Barreiro uma coisa assim o trem de Iotin é um trem específico de Iotin o projeto é independente né o projeto para Iotin é um projeto que sai da estação de Belo Horizonte e termina dentro do terminal estacionamento do Iotin nós temos um projeto para construir uma estação lá nós temos um projeto para reformar a estação em Belo Horizonte vamos anexar a nossa estação ao Museu de Arte e Ofício então o turista sai de Belo Horizonte vai ao Iotin faz a visita o trem está lá esperando ele pega o mesmo trem e volta a estação de Belo Horizonte novamente agora o outro estudo que eu apresentei para a doutora Vânia para o Ministério para o Ministério do Turismo para o vice-governador é um trem que saia de Carlos Prats e vai até Belo Vale agora esse é um outro projeto é um projeto de trem de passageiro mas junto com o André nós apresentamos uma solução que teria seria a substituição momentânea instantânea hoje entre Carlos Prats e Barreiro ou seja até que o metrô seja concluído nós temos uma opção que seria colocar o trem saindo de Carlos Prats indo ao Barreiro e fazendo essa viagem de nove quilômetros de 15 em 15 minutos seria um trem que iria ao Barreiro voltava a Carlos Prats e a Barreiro voltava a Carlos Prats esse trem substitui o projeto do metrô que vai levar um tempo para ser feito e o nosso projeto se instala em 4, 5 meses esse projeto como o caso do Iotin que também é a mesma coisa e como o caso do trem de passageiros Belo Horizonte Belo Vale então todos esses estudos já tem na mão do governo está na mão da doutora Vânia está na mão do Ministério do Turismo é isso tudo é altamente viável agora eu nunca fui consultado eu nunca fui consultado então eu gostaria de saber do secretário se a gente tem possibilidade de explicar explanar e desvendar toda essa essa dúvida entendeu eu gostaria de deixar claro que a gente está à disposição para chegar e apresentar o nosso projeto com todas as informações tá bom o João é isso aí que eu gostaria de deixar é uma é uma é uma questão que eu tenho sentido desde o princípio que a gente vem debatendo isso uma outra informação que eu queria deixar de colocar é eu recebi um convite para participar dia 7 de dezembro é uma reunião de um grupo de trabalho do Ministério de Turismo que aprovou o nosso projeto de turismo para o Iotin então eu acho que o Ministério de Turismo enxergou isso lá agora nós estamos aqui abrir esse jogo eu quero solicitar ao secretário que me convide ou se eu posso entrar em contato com ele para a gente sentar e eu colocar tudo na mesa sabe é aclarear isso porque essa dúvida só tem postergado o projeto e nós temos certeza que com 4 ou 6 meses no máximo nós já estaremos funcionando entendeu então é isso aí eu gostaria é uma oportunidade muito boa muito obrigado Sérgio atenção acho que eu devo esclarecer gente o secretário Luiz Otávio ele entra num momento no governo para fazer um entendimento com a Vale uma discussão se são 21 bilhões ou se são 54 bilhões que a Vale teria que pagaram o estado de Minas Gerais então o que o secretário disse aqui nesta manhã é que ele recebe com muito prazer as propostas agora no dia 3 de dezembro estará na assembleia o secretário de infraestrutura quando ele fala em viabilidade econômica quando ele fala em planejamento ele está dizendo várias coisas por exemplo hoje nós não temos uma legislação e nem constitucional pessoalmente nós poderíamos escolher um operador de trechos ferroviários em Minas Gerais a PEC 43 é que nos dará essa possibilidade então Sérgio o que o secretário está dizendo é que tem que ter uma modelagem como é que é a modelagem hoje por exemplo você falou que o Ministério do Turismo deu ok para o seu projeto eles têm autorização deve estar conversando com a NTT deve estar escolhendo quem vai ser operador apesar do Ministério do Turismo me parece não ter falado nada com o governo do Estado ainda salvo o secretário Fernando Marcato ter e a doutora Vanna a doutora Mônica ter essa informação mas hoje no entendimento que está sendo construído com a Vale o Estado não tem condição de bater o martelo e dizer o operador vai ser a Pito vai ser a Circuito dos Vares ou vai ser a ONG Trem ou vai ser a Minas Trilhos porque nós não temos ainda esse marco legal das ferrovias no Estado de Minas Gerais nós juntos estamos construindo então o que o secretário está dizendo é isso quer dizer ele não tem todas essas informações inclusive eu convidei para o dia 3 de dezembro teremos a presença do secretário de infraestrutura e do professor Paulo Rezende da Fundação Dom Cabral o que é importante a gente saber nem o secretário Fernando Marcato pode dizer que e autorizar operação de trechos não tem consonalmente poder ter o governo do Estado para fazer isso aprovada a emenda constitucional que o relator é o deputado Gustavo Mitri aí o Estado poderá operar aí tem que buscar quem iria operar determinado trecho aguardo a palavra agora o coronel Henrique por exemplo o coronel Henrique defende muito um trecho de de Barbacena a Santos Dumont passando pela fazenda Cabangu a fazenda de Santos Dumont não é a defesa que o coronel Henrique vem fazendo historicamente agora é é não tem jeito Sérgio do secretário Luiz Otávio chegar aqui e dizer não eu vou acertar isso com a Vale e quem é que vai operar se nós não temos um marco legal ainda no Estado de Minas Gerais esse é o papel da Assembleia Legislativa que na próxima semana deverá dar ainda este ano o poder para que o governo do Estado possa fazer isso então quando o secretário Luiz Otávio estava falando sobre modelagem que modelagem que é quem que é o operador qual que é a viabilidade econômica para esse operador porque hoje quais operadores nós temos em Minas Gerais VLI Vale e MRS quem mais está aí dentro da reunião o Porto Seco Porto Seco de Varginha Porto Seco de Varginha quer ser se precisar eles vão operar agora eles hoje não podem operar ainda porque a linha que chega no Porto Seco de Varginha e chega em Varginha é a linha da da VLI ela tem ainda a operação desta linha eu depois passo volto em você novamente eu tenho que conceder a palavra ao Coronel Henrique que já aguarda há muitos momentos eu passo ao deputado Coronel Henrique membro desta comissão o senhor tem a palavra excelência muito obrigado senhor presidente o Sérgio aí eu poderia até ceder João Leite não sei se você prefere colocar o Sérgio para falar primeiro mas então Sérgio é rápida minha participação gostaria inicialmente senhor presidente demais membros da comissão presentes os convidados de dizer que quando eu vejo cada movimento ferroviário desde que eu estou presente na Assembleia eu encaro isso como uma bandeira e hoje dia 19 de novembro nós temos que fazer essa homenagem toda especial a nossa bandeira do Brasil é o dia da bandeira então tem tudo a ver essa audiência justamente no dia da bandeira um simbologismo todo especial vejo aqui o André vejo o Gerson vejo aqueles que realmente como usaram aqui como militantes mas eu prefiro o termo soldados nós somos soldados que carregamos essa bandeira para o desenvolvimento de Minas Gerais e para o desenvolvimento do Brasil eu me lembro que estive no primeiro mês do meu mandato com o deputado João Leite em Brasília e ouvimos lá na NTT que nós deveríamos estar conscientes de que o Brasil rumava para ser colocado nos trilhos mas que o projeto era um projeto de longo prazo o presidente João Leite deve se recordar bem disso quando o general Megide disse isso para nós que nós deveríamos estar tranquilos e sabermos que nós não daríamos nenhum passo maior do que a pena mas eu vejo que nesse momento especialmente agora que já iniciou essa negociação com a Vale e ontem o executivo demonstrou pelo menos nessa primeira audiência firmeza recusando esses valores nós temos que ter a plena dimensão dos impactos dos impactos incomensuráveis que essa esse acidente essa tragédia essa tragédia criminosa que aconteceu em Brumadinho deverá ser compensada naquele limite do que a justiça estabelecer e aí também deputado João Leite me recordo que logo na sua primeira intervenção no plenário nessa legislatura o senhor propôs a construção do memorial em Brumadinho inspirado em todas essas situações eu estive e não sei se o Graça ainda está presente na sala com 15 dias da tragédia eu estive em Brumadinho eu sobrevoei a região com o ministro do turismo tivemos uma reunião em Otim e naquele momento nós conversamos com o Graça e ele nos lembrou e solicitou e solicitou ao ministro do turismo esse resgate essa opção de justamente o tema dessa audiência desse trem desse trem turístico ligando Belo Horizonte a Brumadinho ligando Belo Horizonte ao Iotim e toda essa confusão que acaba gerando desses dois trens e que eu acho que nenhum deles um projeto não pode prejudicar o outro e como já foi dito aqui o acidente caracterizou o momento para que os dois aconteçam eu falo deputado João Leite que nós temos que pensar na retomada econômica como um todo eu como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria estou com um projeto já aprovado já foi aprovado em todas as comissões está pronto para o plenário que é o projeto Flores para Brumadinho nós identificamos também as necessidades de novas opções econômicas para aquela região e que também tivessem integradas a essa realidade da ferrovia para Brumadinho então a CEAPA Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento já está na fase executiva a Vale já fez uma compensação para a contratação de técnicos para atuarem na área contaminada nas margens do rio Paraubeba então já foram contratados pesquisadores para Ipamig técnicos para viabilizar essa nova forma esse novo modelo como opção do agronegócio dentro da região de Brumadinho de todos os municípios envolvidos que é a produção de flores acredito que nós temos e eu como barbacenense sou da cidade das rosas com tradição da nossa floricultura mas nós temos também em Brumadinho e região características climáticas de relevo que viabilizem essa produção mas uma produção em alto nível completamente integrada na imagem de Otim e na imagem também da nossa ferrovia esse projeto eu tenho a certeza que nós através da integração em Otim ferrovia e as flores nós poderemos transformar efetivamente a região tratando e pensando alto pensando em modelos de alto nível como eu acredito que é o propósito e o papel de todos nós eu tinha um comandante empresário deputado João Leite que me dizia capitão Henrique cuidado com os puxadinhos cuidado com a favelização nós temos que pensar alto nós temos que pensar em projetos concretos que venham para ficar que venham para nós deixarmos para gerações futuras isso que eu iniciei a minha fala que essa bandeira do desenvolvimento essa bandeira do respeito com a coisa pública e sobretudo deixando um legado para gerações que virão depois de nós então eu parabenizo a todos agradeço deputado João Leite essa condução firme realmente o nosso comandante e porta-bandeira estaremos sempre juntos porque sentimos que é uma bandeira que agrega diversas outras para um desenvolvimento econômico efetivo e de alto nível do nosso estado conto sempre com a minha presença conto sempre com o meu apoio e estaremos sempre juntos muito obrigado tenham todos um bom dia vocês já pensaram uma coisa dessa gente um coronel do exército brasileiro chamando um soldado da reserva do exército brasileiro de comandante isso é histórico eu vou guardar aqui nas minhas memórias muito obrigado coronel Henrique membro atuante desta comissão e ainda com a responsabilidade de conduzir a política e a fiscalização da política agropecuária no estado de Minas Gerais e as duas comissões são irmãs não é? porque é pelas ferrovias que se dá o escoamento de toda a produção do estado de Minas Gerais antes do Sérgio ainda tem uma pergunta para o relator da PEC 43 e vice-presidente dessa comissão uma pergunta do André Tenuta a pergunta é a seguinte senhor vice-presidente e relator da PEC 43 qual o prazo que sua excelência o relator Gustavo Mitre ainda tem para apresentar o seu parecer quando se dará essa reunião em que o senhor vai apresentar o seu parecer e quando que nós poderíamos ter no plenário para aprovar aprovação e futura promulgação pelo presidente Agostinho Patrus presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem a palavra ele é vice-presidente da comissão é relator da PEC 43 o senhor tem a palavra bom dia muito obrigado pela pelo questionamento caro amigo André Tenuta tem acompanhado todas as as falas desta brilhante reunião desde o Bene fazendo a exposição do nosso quem sabe futuro parque lá na proximidade do Belvedere do secretário de Estado dizendo que podemos ter na secretaria como uma parceira do João relembrando suas passagens pelo Museu do Orsé Museu do Louvre bem como também o do nosso ilustre representante do Iotim falando aí dos benefícios que todos poderemos ter a nível regional estadual e nacional com uma ativação de uma linha férrea de passageiros quanto mais rápido possível enquanto do coronel Henrique fazendo uma menção aí ao nosso dia da bandeira e num dia de uma reunião importante nossa que é da nossa bandeira aí que é as ferrovias e caro André o relatório já está pronto ontem acabei de terça-feira acabei de me assentar com o doutor Gustavo com o doutor Márcio com os assessores do João Leite e já sinalizamos que poderemos votar na semana que vem e muito orgulho meu de poder relatar uma PEC tão importante e que pode mudar a história ferroviária de nosso estado pode não né com certeza mudará é prazer enorme fazer parte dessa reunião mais uma vez muito obrigado muito bem estamos vendo que o nosso relator está pronto já deve ter feito contato mas hoje eu faria um contato também com o deputado Carlos Pimenta presidente da comissão que deverá chamar essa reunião pra próxima semana e eu e Gustavo Mitri já conversamos ontem com o presidente da assembleia quem sabe não é presidente da assembleia na próxima semana ou na outra já deverá promulgar e mudar a constituição do estado imagine que o estado do trem não tinha essa previsão na constituição do estado vem o deputado Gustavo Mitri pra fazer história na assembleia legislativa e mudar a constituição de minas gerais pra abrigar não é o tema trem ferrovia na constituição do estado de minas gerais sem dúvida eu imagino que todos pensam da mesma maneira terá um momento histórico pra minas gerais e que deve ser celebrado ouço agora então e ouviremos agora o sérgio mota ele já tá pitando um tempo pra falar deputado deputado glórias nossas de São Paulo e São Paulo não tem uma organização estadual que rege isso nós tivemos e temos autorização para aquela coisa lá de 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 Santos Dumont é da Rio Minas né operar o trem no estado de Minas do estado essa é a nossa intenção seria como eles fizeram solicitar da NTT autorização isso já eu já tenho até um estudo tem um vamos dizer assim eu já tenho uma carta vamos dizer assim uma solicitação escrita que seria apenas complementá-la com datas e mais alguns dados para solicitar a NTT essa autorização porque a NTT já nos informou que só poderíamos rodar contra isso se tivesse autorizado independente de ter ou não o estado de Minas Gerais uma gerência ferroviária mas eu acho importantíssimo que isso ocorra e a gente está na eminência de ter isso logo então tanto faz quem chegar primeiro nós vamos estar juntos aí porque o que a gente quer e pretende é colocar isso o mais rápido possível porque o nosso projeto é implantado em seis meses eu estou até estendendo um pouquinho o prazo porque no estudo eu falo que com quatro meses nós inauguramos o primeiro trem não completo com dez carros de passageiros mas com três com dois com três ou quatro no máximo mas isso quem chegar quem tiver se nós não tivermos ainda definido a nossa organização estadual vamos pegar uma solicitação e autorização da NTT já conversei com o pessoal da NTT em Brasília na oportunidade que estive lá uma reunião ministerial e ele falou não estamos aqui as suas ordens a hora que você precisar nós estamos então eu não estou passando por cima João eu estou só dizendo o seguinte eu estou aflito para começar isso mas estou vendo que tem muita gente querendo estudar 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 e o estúdio já está pronto tem dez anos então era isso aí eu te agradeço mais uma vez e peço desculpa pela minha intromissão eu perdi uma boa parte do início da reunião porque eu fiquei sem internet quando consegui internet aí que eu consegui entrar muito obrigado e parabéns mesmo para você e quero parabenizar também o Gustavo Mito pela fala dele que foi muito importante realmente e parabéns pela definição já da PET então um grande abraço a todos muito obrigado obrigado Sérgio nós estamos nos libertando da NTT Sérgio nós temos que nos libertar da NTT são dez anos que você tem tentado eu me lembro do trem de reacima o trecho que a NTT proibiu é um negócio difícil então nós estamos criando e eu sou um soldado e sou aluno aluno de André Tenuta ser o professor Antônio do Gerson eu sou um aluno e tenho aprendido não estou bom ainda não mas espero ficar bom nessa coisa aprendendo desde vovô João Leite aos pés do meu avô aprendendo com ele e continuo aprendendo então sou soldado e professor você imagina que hoje mesmo pedi Romulo Duarte meu assessor Romulo está fazendo um levantamento para mim da tramitação de todos os projetos nós apresentamos 2222 que concede benefício fiscal para quem investir em ferrovia então quando o secretário ele Luiz Otávio ele está falando quem quem investir em Minas Gerais vai ter incentivo fiscal para investir em ferrovia em Minas Gerais nós estamos nós estamos criando um marco legal doutor Gustavo meu consultor nosso consultor da Assembleia Legislativa ele está tratando isso tudo nós temos outra legislação uma política estadual sobre trilhos e vamos ter uma proposta de emenda constitucional libertadora da NTT libertadora vai nos libertar da NTT então é um momento especial que nós estamos vivendo e que o doutor Luiz Otávio por exemplo não tem conhecimento de tudo isso mas o encontro dele com o secretário Fernando Marcato com a Vânia vai ajudar muito a entender isso e tem o nosso papel deputado Gustavo Mito nos deu uma grande esperança hoje na semana que vem ele já apresenta o parecer dele aí somos nós temos aqui conversar com o presidente Agostinho Patrusco que tem dado todo o apoio para esse trabalho então é isso eu creio que nós andamos mais um pouquinho nesta nesta audiência vem as próximas aí essa do dia 3 é importantíssimo teremos a fundação Dom Cabral presente também com o secretário de Estado o secretário me disse que ele lidera agora a questão ferroviária no estado de Minas Gerais eu fiquei muito satisfeito é muito importante o executivo entrando firme nessa questão eu estou muito esperançoso e nós vamos o presidente Agostinho Patrusco também eu e o deputado Gustavo Mitre tivemos uma conversa com ele ele quer a pauta ferroviária na assembleia firme então vocês venceram todos vocês venceram não é o grito de vocês foi ouvido e do Sérgio é apito ele vem apitando alto não é foi ouvido e vocês entram para a história de Minas Gerais com uma grande contribuição para a retomada ferroviária do estado de Minas Gerais eu estou muito animado imaginem não é falando em dinheiro para o próximo ano qualquer deputado quiser colocar uma emenda ferroviária vocês construíram com o doutor Gustavo com a consultoria da Assembleia Legislativa as janelas para o investimento construção de ferrovias manutenção de ferrovias operação de ferrovias escolas ferroviárias oficinas tudo tem previsão no orçamento e no PPAG do estado vamos comemorar a vitória de vocês não é hoje nós temos já uma organização ferroviária no estado de Minas Gerais tenho que agradecer muito aqui meus assessores dessa comissão doutor Gustavo doutor Filipe doutor Humberto agradecer o Márcio todos vestiram essa camisa não é trabalhando tanto minha assessoria o Ricardo Coutinho Bruna Rodrigues Romulo Duarte nossa área de comunicação na Assembleia todos vestiram essa camisa eu indago se alguém ainda deseja fazer uso da palavra ok eu queria então nesse final agradecer muito a presença de todos além dos deputados do vice-presidente dessa comissão todos estão convocados para a próxima reunião não sei se Coutinho tem o nome da nossa próxima reunião já aprovamos aqui uma ida Gustavo Mitre será que dá para a gente ir de trem até Formiga Gustavo Gustavo Mitre já emplacou aqui um requerimento para irmos a Formiga os problemas da travessia lá na cidade vamos lá discutir isso queria agradecer nesse final a assessoria dessa comissão o Márcio tão presente a Rosiane esteve aí operando para nós a apresentação do BNC apresentação maravilhosa do BN aqui não é parabenizar o Portal Sul de Belo Horizonte tão tão organizado não é tão associado agradecer a Gabriela também que esteve conosco Ricardo Coutinho Romulo a Bruna Camila Rafaela nosso Gustavo consultou o Carlúcio operador do som está lá a fera cadê a Tim Maia gente nosso companheiro Roberto Magno repórter cinematográfico está lá está esperando o trem lá em Birité está esperando o trem chegar em Birité é o que vem de Brumadinho o Sérgio falou o nosso Roberto Magno lá de Birité vem todo dia estradinha ruim tem que passar ali Sarzedo vai tudo apertado não Sarzedo não passa passa já pega na frente ali não é já tobar ali tudo bem Felipe Cândido auxiliar de câmera está lá firme Flávia Bernardo repórter fotográfica a Flávia passou por aqui está lá está lá e as fotos dela já vão estar no portal da Assembleia como também a apresentação do BN já está no site da Assembleia Legislativa Márcio me informou aqui já está à disposição de todos a apresentação do Parque Linear da Estação Belvedere Tiago Verdolim jornalista está acompanhando a gente também da TV Assembleia a Rádio Assembleia também está nos acompanhando a Polícia Legislativa dando segurança para nós aqui quero agradecer a todas e a todos muito obrigado pelo presencial aqui que foi que encararam aqui o Benicóin e o professor Antônio veio também Gerson quer falar alguma coisa não quem é Gerson pois não Gerson só dando um tchau agradecer Roberto Andrade né Gerson gritou tanto né tem que agradecer muito bem muito obrigado Rafael está aqui também pois não pois não Gerson agradecer não deputado sim só lembrar que a turma de Ponte Nova está aguardando para essa reunião se vai ser uma audiência pública para a gente fazer com o pessoal de Ponte Nova ou se será uma reunião para formatar o grupo em Ponte Nova e também na cidade do Neusébia está aguardando só a data do senhor aí e essa decisão que eles querem já criar o grupo lá para os trabalhos da revitalização da linha mineira eles viriam aqui ou nós iríamos lá aí a decisão é do senhor o que seria melhor fazer online aí o senhor definiria a próxima quinta-feira nós já temos audiência a Assembleia fiscaliza nós estamos exprimidos mas vamos conseguir uma remota extraordinária viu Márcio e o deputado coronel Henrique permanece em deputado Gustavo Mitre um requerimento dos três deputados para uma audiência para discutir com os representantes ferroviários de Dona Eusébia e de Ponte Nova da região o apoio à volta da linha mineira requerimento então assinado pelo deputado Gustavo Mitre coronel Henrique e João Leite como voto o deputado Gustavo Mitre está em votação o requerimento voto favorável para o senhor presidente indago de sua excelência o deputado coronel Henrique como ele vota eu voto sim senhor presidente obrigado deputado João Leite vota sim também portanto está aprovado do requerimento dessa comissão fazer uma audiência mesmo de forma remota uma audiência extraordinária para ouvir os representantes ferroviários de Dona Eusébia e de Ponte Nova sobre a linha mineira ok está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos de São Paulo girando o rainha é um o é um